Olá, estamos chegando com mais um TC News aqui pela 35.2, TV Cidadã, TV aberta, você não paga nada para assistir a nossa programação. E uma dica importante que eu dou, quer assistir a gente em qualquer lugar do mundo, no aeroporto, em casa, na praia, basta conectar no seu celular, nesse link que está aparecendo aqui, focamundo.tvcidadã, você clica em qualquer lugar que você estiver e assiste a nossa programação ao vivo. Além do nosso banco de imagens de programas que fica lá na página do YouTube da TV Cidadã. Bom, eu vou falar do primeiro congresso administrativo que vai acontecer, primeiro congresso alagoano de direito administrativo que vai acontecer aqui no estado de Alagoas. E para falar sobre esse congresso, nada melhor que o professor Fábio Lins, que também é um dos participantes desse congresso, e vai falar para a gente o que é que esse congresso vai trazer, quem são as personalidades. Professor Fábio, um prazer em tê-lo aqui. E o que é que vai ser o primeiro congresso de direito administrativo que vai acontecer aqui em Alagoas? Bom, antes de tudo, uma grande alegria estar aqui mais uma vez na TV do Tribunal de Contas, TV Cidadã. Cidadã, Alagoas. Exatamente. É sempre importante a gente estar divulgando esses eventos para que o público, de uma forma geral, possa ter conhecimento. E esse será o primeiro congresso alagoano de direito administrativo, que é um evento formatado em parceria entre várias instituições, o próprio Tribunal de Contas do estado de Alagoas, especialmente por intermédio de sua escola de contas, a Escola Superior da Advocacia, a ESA, da UAB de Alagoas, a Associação dos Municípios Alagoanos, a AMA, e o Instituto de Direito Administrativo de Alagoas, o IDAA. Certo. Esse será o primeiro evento presencial. Tivemos outros eventos que aconteceram através, durante a pandemia, de forma online. E o público alvo desse direito administrativo, quem são essas pessoas, quem pode participar, quem estará palestrando, Fábio? Pois é, é um evento de grande porte. O primeiro, como você bem falou, depois de a gente ter retornado ao presencial, teremos no auditório da UAB cerca de 350 participantes. Certo. E, basicamente, o curso, o congresso é destinado para bachareis em direito, especialmente advogados e profissionais da área jurídica que lidam com os municípios. O foco desse congresso é o direito administrativo aplicado nos municípios. E a gente convidou diversos palestrantes de fora do estado. Então, são seis grandes nomes do direito administrativo nacional, como o professor Rodrigo Valgas, Fabrício Mota, professor Irene Nohara, Raquel Carvalho, ministro Augusto Nardes, do TCU, professora Ana Carla, lá da USP. E, principalmente, aí eu gostaria de destacar a presença de mais de 25 palestrantes, debatedores, mediadores do estado de Alagoas. É, haverá mesas, né? Depois de abertura do evento, aí vai ser criada aquelas mesas para os debates, além das palestras que acontecem, né? Isso. Na verdade, serão seis painéis principais. Um painel sobre a nova lei de licitações, um painel sobre controle e a Lindebe, um painel sobre responsabilização dos agentes públicos, outro sobre governança, outro sobre reforma administrativa, e também teremos um painel sobre a atuação dos órgãos de controle. Eu vejo com bastante satisfação em anunciar um tipo de evento como esse, porque é uma oportunidade, principalmente o público-alvo, que são as prefeituras, de tirar dúvidas, de conhecer como aplicar a lei, né? Porque muitos desses gestores, ao longo dos anos, e eu que acompanho aqui pelo Tribunal de Contas, cometeram erros, às vezes até graves, mas não com maldade, má fé, porque não tinha ao seu lado, às vezes, alguém que orientasse de como fazer a coisa correta. Então, é muito importante isso para esse público que vocês estão direcionando esse evento. Exatamente. A ideia é permitir uma grande capacitação na área do direito administrativo, uma reciclagem, uma atualização, especialmente diante das diversas mudanças pelas quais esse ramo do direito passou nos últimos tempos. É importante também destacar que no dia 2, no horário da noite, também haverá um curso sobre advocacia nos tribunais de contas, algo inédito no nosso Estado. Então, nós estamos querendo preparar os jovens advogados para que possam também advogar perante a Corte de Contas, algo que normalmente não se tem essa preparação específica, né? É. Aproveitando esse gancho, olha, gente, vocês que estão assistindo e tem tudo a ver o que eu vou falar, o Tribunal de Contas está preparando o seu concurso público e ainda não podemos divulgar quais são os cargos, né? Mas esse evento já tem tudo a ver. Se você pretende fazer concurso aqui para o Tribunal de Contas, participar de um evento como esse já vai lhe dar, assim, uma cancha muito grande caso você venha a obter isso. Mas em breve a gente vai dar todos os detalhes, aguardando a presidência nos passar os detalhes, mas já está bem encaminhada essa questão do concurso público aqui no Tribunal de Contas. Fábio, prazer em tê-lo aqui. O objetivo maior é divulgar o evento, né? Que as pessoas tenham... E aproveitando, o ministro Narda, eu já entrevistei o ministro do TCU, tem um conhecimento fantástico aquele homem, tá? Só para vocês lembrarem da... A gente não está mostrando a imagem dele agora, mas foi o ministro que rejeitou as contas, as pedaladas da Dilma Rousseff, né? Foi bastante polêmico aquele processo. E para você ter o conhecimento que ele teve para derrubar aquele parecer dele, foi tentado de tudo. Então, ele estava muito bem assessorado no direito e é um homem que vai passar conhecimento também importante, além dos demais que o Fábio já falou aqui. Pois é. Agradeço muito pelo espaço, Walter Noé. É sempre uma alegria estar aqui nesse ambiente que divulga as grandes iniciativas aqui do Estado de Alagoas. E espero contar com a participação do grande público nesse evento que foi tão bem preparado por essas instituições parceiras. Isso. E reforçando, dia 3 e 4 de junho, o auditório da OAB. O auditório da OAB fica localizado... Em Jacarecica. Em Jacarecica. Logo após o novo shopping ali, né? O Parque Shopping, você já vê no lado de quem vai no sentido Paripueira, do lado direito a estrutura da OAB, o prédio da OAB. Bom, eu vou ficando por aqui e dizendo que eu conto com vocês no próximo Terceiro News, gente. Um abraço e fica com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho